Fala rapaziada, começando mais um videozinho com vocês, mano E é o seguinte, mano, eu vou ir lá na polícia de novo tentar pegar um poste de arma, cara Vou lá ver quanto que custa essas paradas tudo, por que, mano? É, tem... entrou um delegado novo, tá ligado? Lá na polícia civil, mano E falaram que o delegado... quando chega um delegado novo Eles queimam todos os arquivos anteriores Ou seja, então é meio que... estou de ficha limpa lá agora, né? Vamos ver, vamos ver o que vai dar, mano Vamos trocar ideia com o delegado, para ele ser vio novo lá Que é ele que vê essas paradas, né? O servidor está lotado, mano O servidor fica lotado, mas o PSK é feito um demônio Ainda mais se está de férias, né? Todo mundo está de férias agora Os bichos só estão aproveitando para jogar aí Está baixando alguma coisa Sabia O que é isso? Stream? Alguma coisa dando erro ou está baixando? Alguma coisa baixando Eita porra! Parece um cara do nada ali, mano Ixi, está alguma coisa dando erro aqui, ó Tem alguma coisinha que não está baixando Que eu não estou conseguindo baixar, velho Tá, foda-se Deixa eu virar aqui Que eu vou entrar na delegacia, ó Tem o cara aqui Deixa eu botar aqui, mano Tem uma da polícia aqui Porque a minha não pode ficar aqui Deixa eu ver um negócio aqui, né? Que sempre quando entra no jogo Se você joga aqui, né? Você sabe que você tem que fazer isso aqui, ó Olha lá, olha lá, olha lá Tranquilidade Bora lá Tem uns caras ali Não, não é por nada não Mas eu acho que eu caí do servidor, cara Estou vendo uns caras correndo parar Correndo para cá Uns caras parados Não, agora eu sei que não caí, não Tem uns caras ali Estou de boa Vamos lá Deixa eu começar aqui Ó, quem está aqui Cadê, cadê, mano? Cadê aquele policial civil lá, mano? Aquele cara lá, cadê? Está aí, mano? E aí, mano? Cadê o policial civil lá, porra? Hein, porra? Cadê ele, velho? Oh! É você, senhora, mano Que que é, tio? Cadê, mano? Civil lá, mano O seu policial Com esses caras aqui não Esse cara está mesmo arrumado aqui, ó Estão com medo Oh, boa noite Boa noite Alô, boa noite Boa noite Oi, amigão Fala comigo Eu estava querendo tirar um porte de arma aqui, senhor Como é que eu faço? Não, aí o senhor vai ter que esperar o delegado falar com o senhor O delegado está lá embaixo, já tem medo Ele já vai subir, já? Já, se o senhor quiser se assentar aí Tomar um café, se o senhor pode, viu? Fique à vontade O que é, senhor? Desculpa, o nome do senhor é? Meu nome? O nome é Tonhão, mano Senhor Tonhão? Exatamente Então Senhor Tonhão e Senhor Arthur, isso? Exato Tonhão, Arthur Beleza Vou lá ver o que eu posso fazer com o senhor Tranquilo, senhor Sai daqui, ô, bigodinho Bigodinho trocador Ô, seu policial Alô Vai no cabelo dele, arruma esse cabelo rolo, senhor Ah, meu caro Meu shampoo é RGB, Fiat Acho que eu estou trocando de cor É caro, filho Foi mil contas ou o shampoo zen, filho? É droga Diga os caras perto de mim aqui, esposa Eu estou falando com medo Ô, senhor Ô, seu policial O senhor, o senhor está me ouvindo? Alô, seu policial Tranquilo? Ei, seu policial Está me ouvindo? Ô, o policial Está me ouvindo? Acho que o senhor aqui está Acho que ele tem uma coisa no braço dele, mano O braço dele está fino ali na parte da Na parte do cotovelo Que porra aquilo ali, mano Acho que é para encaixar melhor a arma E aquele cara ali, mano Aquele policial ali Vai pescar? Chapeuzinho de pescador Ó, ó Corre, corre, corre Corre, você é malandro Vocês estão reconhecendo Esse aqui é o braço, cara Ele aqui está Normalmente ele é o líder lá do motoclub Vamos esperando aqui o policial civil, cara Vamos conversar com ele Alô, polícia civil Tem alguém embaixo? Olha o policial, tranquilo? Policial Opa, peraí Só um minutinho Cara, ele está enchendo o saco da polícia aqui, mano Olha a bandeira do Brasil aqui, rapaz Olha a bandeirinha do Brasil E o meu brother Pô, está difícil aqui Atendimento, hein, cara Pô, parece que está no Brasil mesmo isso aqui, mano Estou ficando puta aqui já, mano É, mano Cadê o policial civil, cara? É Está foda aí Está esperando ele aí Oi, a gente está aqui quase meia hora já Esperando ele, não parece? Mas ele está na cidade aí? Ah, falaram que ele está aqui embaixo, aqui, ó Ele está embaixo lá, parece Deixa eu dar uma olhada lá A ver se ele está lá mesmo Você está enganando nós Olha a ilha aí Posso ajudar vocês aí, meus amigos? Estamos esperando o delegado da polícia civil aí Vamos começar com ele É sobre o porco de arma? Exatamente O porco de arma está suspenso por enquanto Sério isso? Eu falei com ele, eu falei com ele que teve um outro cidadão aqui Acho que foi ele que esteve aqui, ó Antes E aí eu falei que ele consegui falar com o delegado E o delegado falou que está suspenso por enquanto o porco de arma Putz, aí quebrou É, mas é rapidinho Talvez amanhã já está liberado Está suspenso Mas daqui a pouco já libera aí Dá suspenso porque eles vão limpar os Não sei, cara Não sei o que dizer Eu falei com o delegado agora Eles vão limpar os portos de armas que estão aí soltos aí Que tem muito porte de arma aleatório aí Os pessoal estão usando para outra coisa Eles vão limpar e vão ter aí tudo de novo Obrigado, seu polícia, bom trabalho aí Tá certo Obrigado aí, pessoalmente Tá certo Obrigado Obrigado aí, PRF, pela informação aí Beleza Você é o águia, pelo visto, né? Sou o águia, sou o águia Porra Ficou sem a porcaria do porte, mano E agora? Sem o portezinho A gente não pode fazer nada Querendo andar armado, eu já não posso Fazer uma coisa aqui, cara Onde que a gente pode ir? Vamos aqui na praça, ver se tem alguém Vou passar por sinal vermelho Ainda bem que a polícia não estava afetando isso Vamos aqui na praça aqui Passar devagarzinho para ver se tem alguém Aqui nem podia fazer essa porvinha aqui Mas eu fiz, que se dá Os caras gostam de ficar aqui na praça Vamos ver se tem alguém aqui E tá, porra Parece um L do nada ali, mano Nossa, tá, tá lagado, mano Eu não sei se é eu que tô lagado Pode ser também Já tá, ô, sentindo Chegou o sabor ali O que que a gente vai tá fazendo, cara? Aqui não tem nada pra gente fazer agora, hein, rapaziada O que que eu posso tá fazendo agora? Deixa eu ver aqui Ah é, cadê, 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 cadê Tatuagem, mano, vamos lá Será que meu cabelo tá bugado mesmo? Vamos lá na tatuagem Eu fui lá, mexer no cabelo Lá naquela porra daquele negócio de cortar cabelo Ele, meu cabelo ficou trocando de cor, cara Vamos lá, vamos lá dar uma olhada Vou pra gente até volta Vou até ver outro cabelinho Acho que volta com o padrão, né Vamos tentar deixar essa cor padrão também Porque, olha, já paguei 500 de multa Tá de boa Daqui a pouco vou ficar sem carteira Vamos ver se tem a tatuagem aqui, né Vou dar uma olhada na tatuagem Vamos ver, vamos ver Ninguém sabe o que que é O que que é Aí chegamos aqui no local Vou deixar nossa motinha aqui Vamos no lugar ver certinho Pra que não venha Nenhum Trombadinho aqui que ele ia roubar Ou querer aplicar a multa Calma, trancar Aí Tira o capacete Acho que eu tô com o dinheirinho ali Boa pra fazer o cabelo Vamos lá Entramos aqui Tem barba Barba a gente não vai usar, né, mano Nem dá pra usar Batom não, bruxo não Cabelo, ó Cabelo dá pra mudar, ó Cabelo dá pra mudar Esse aqui é o nosso, pá Black Power Tem outros cabelos e pá Mas a gente vai usar o Black Power Cabelo com o cabelo com o cabelo com o cabelo preto Parece aqueles Aqueles rapper, tá ligado? Zepp Tá ligado, rapper? Cabelo no peito, não adianta Que que porra é isso aqui? Eu não sei Ah, é com esteleta, sei lá Sei lá que porra é isso aqui, mano Envelhecimento, não Manchas, não Manchas de corpo, não Maquiagem, não Sarra, não Rosto é o padrão Skin Não, também Sobrancelha Sobrancelha Ué, não é aqui que faz a tatuagem, mano Deve ser outro lugar então, hein Deixa eu sair aqui Ah, o cabelo fica trocando de cor, mano Que parada louca, cara Ué, cara Onde que faz a tatuagem? Não é aqui onde corta o cabelo, mano Vou caçar isso aí, velho Não é ali, beleza Não é ali, o que que tem de diferente aqui? O que que tem de diferente? Não sei na cidade que a gente pode estar cortando Pode estar fazendo a tatuagem, mano Aqui, achei Calma aí, tem outra onde? Aqui, ó Achei local É lá que faz a tatuagem, my brother Ali só corta o cabelo, põe barba Faz a barba, né A gente já botou o cabelo em normal Só que ainda tem que pintar de verde, né Agora, como que a gente vai fazer isso? Eu não sei Quer dizer, eu sei o padrão Como é que faço, né Vou ter que ir lá na loja de roupa Botar aquela skin padrão, tá ligado Aí refazer todo o dano do personagem Aí acho que vai ficar normal Verde Mas eu não posso entrar mais naquela barbearia Senão meu cabelo fica trocando de cor É um bugzito Bora ler 1km do local Olha, já até é Nem falei ali do dinheiro A gente tá com 440 mil Acho que eu falei no vídeo anterior 440 mil, de boa Tranquilão Já já a gente pega aquele Lzinho De boas também Pra ficar andando na cidade É, rapaziada Ficar dando de moto, de carro Quando fazer as paradas erradas É meio tenso, mano Vou fazer pra vocês As polícia estão Vocês viram lá Tanto de policial Que a gente viu lá Os caras é foda, mano É muita polícia Chegando aqui No local Se eu não me engano, cara Fica quase 9, 10 policial No servidor Com 31 óculos Tá ligado É a polícia pra caralho Eu falei já Que se fosse Na realidade Aqui no Brasil Não teria nenhum Nenhum crime Tá ligado 200 milhões A metade policial Como que vai ter crime Pô, mas eu estacionei Mal pra caralho Aqui, né O negócio é ali Do outro lado Eu estacionei aqui Vai, vai Ó, no dia que eu tô gravando Isso aqui É um dia antes Do lançamento Da nova versão Do Fortnite Esse vídeo Eu não sei quando Que tá saindo Se é na terça-feira Então Eu vou estar fazendo Um vídeo Aqui no canal Do Fortnite Eu ainda não decidi Eu tô querendo Fazer uma parada Mais engraçada Tipo, pegar um duo Tentar ficar imitando Algumas coisas Tá ligado Eu vou fazer melhores momentos Tem que ver, mano Vamos ver aqui Tatuagem de um Que adianta A gente não vai ver Que a gente tá cheio de roupa Quero ver uma Que pega Sei lá No rosto Ah, esse aqui também Não vai ter, né Quer ver um de rosto Cadê, mano Quero tipo Acho que não vai ter não Rapaziada Tatuagem Só se a gente tirar a roupa Mas vocês sabem Que meu personagem Se você não sabe ainda Meu personagem Da cabeça pra baixo Ele é branco Então por isso Que eu uso essas roupas Gigante, cara Se não fica uma cor branca Essas coisas assim Tá ligado Por isso que eu boto Camisa longa ali também Agora pra usar Tatuagem, mano Não vai dar não, mano A gente pode até fazer Um testezinho aqui Vamos tirar essa roupa E vamos vir aqui Pra ver a tatuagem Demorou? Vamos fazer isso Vamos botar Tipo um Mas vocês vão ver Vai ficar branco, mano Vamos ver se a gente Acha uma tatuagem Que pinte Sei lá Praticamente o braço todo Aí tira aquela cor branca Tá ligado? Vamos tentar fazer isso Cadê loja de roupa? Essa aqui não dá Tem que ser nessa aqui Vamos lá Vamos tirar essa jaqueta preta Vamos botar uma qualquer Só pra fazer um teste Mas já que eu vou fazer isso Eu já vou logo refazer meu personagem Bota uma roupa qualquer Depois em off Assim eu monto ele de novo Aquelas de roupa aqui Deixa aqui Não sei se eu vou ter dinheiro, mano Tira o capacete Ah, tem negócio de dinheiro aqui De boa Deixa eu tirar uns Trezentos aqui Tranquilão Vamos tirar aqui essa jaqueta E vamos botar uma coisa Mais de boa Mas vai ficar esquisito Já deixo logo Antimão isso aí Vamos aqui Padrão masculino Só pra gente tirar aquele cabelo Que fica trocando de cor Tá dando raiva já Um brinco Ó Vou botar um brinquinho Ah, essa parte aqui eu vou pular Aí quando eu terminar aqui Eu já volto Aí, ó Como eu falei pra vocês Aí O cara fica com o braço branco, mano Então vamos fazer o seguinte Vamos tentar botar uma tatuagem Que tampa o braço todo, mano Se não tiver Aí não vai dar pra ficar com a tatuagem, né Vai ficar meio esquisita a parada, velho Vou tentar baixar uma tatuagem lá Que tampa o braço todo, velho É por isso que eu uso as roupas gigantes, mano Vai ficar difícil, né, mano Tipo, o jogo Disse que entrega a pizzaria Pediu, chegou aí Tem até a pizzaria online, mano A gente tá aqui ainda Tentando trocar a roupa aí Agora pelo menos a cor do cabelo Tá padrão Essa coisa ali Eu só vou ali e boto a roupa de boa Tá, ele tá chegando aqui no localzinho Vamos lá dar aquela olhadinha Quase que eu posso ir direto Vou pegar aqui a nossa botinha De boa Vamos ver as tatuagens Eu creio que não vai ter tatuagem que tampa o braço todo, mano Paguei o que, mano? Botei nada, tio Não Tira, tira Clean tatuagem Ué, mano Que porra é essa? O meu cabelo já ficou preto de novo Mano, você não consegue ver a tatuagem Isso que é foda aí Agora que quebra, hein Deixa eu ver o que é isso aqui Tatuagem de bosta Já perdi dia pra caralho Olha lá Que porra é essa, mano? Tô botando todas as tatuagens dessa porra aqui Que se dane, velho Tem dinheiro mesmo, tiozão? Deixa eu botando tatuagem até na bunda aqui Que eu nem tô vendo mais tatuagem, velho Só tô me cobrando ali Cara, eu já botei todas as tatuagens Até no rosto, mano Que porra é essa, tiozão? Agora todas eu já possuo, mano Aí, ó Pronto, rapaziada Tô usando todas as tatuagens do jogo Não adiantou em porra nenhuma essas tatuagens, cara Olha isso Tatuei meu rosto Tô parecendo um canibal Até que pariu, ó Tem cara ali já Esse cara ali é player, eu acho Tirar isso aqui, mano Cê é louco Tirei todo Já perdi dinheiro pra caralho Falei uns 6.000, 7.000 ali É, rapaziada Não dá não, mano Aquela tatuagem ali é mais pra Olha lá Agora meu cabelo ficou branco Ah, meu Deus do céu, hein Meu auto paz é amor Meu cabelo fica preto e fica branco, cara Fazer o que, né? Ah, deixa eu ver uma coisa também, mano Tá vendo esse barquinho aqui? Esse barquinho aqui falaram que é do... Todo mundo tem um barco aqui no jogo, mano Se todo mundo tem um barco, eu vou usar esse barco agora, mano Só vou ali botar uma jaqueta Só quero não ficar com esse braço pra fora, né? Só botar uma jaqueta aqui Aí, ó Diferente, diferente Só se cabelo degradê aí Esse cabelo RGB aqui Que é foda Depois a gente troca, mano Todo mundo é gamer, né? Só quem é gamer tem cabelo RGB, filho Se você não tem cabelo RGB, você não é gamer, mano Gamer Não entendo outra coisa, tá? Gamer Vamos lá Tá marcado lá Eita, porra! Olha o taco que eu tava comendo ali O cara tava todo se contorcendo ali Que porra é essa? Tá bem que é pertinho aqui, não é de barco Ok, hoje a gente já tá dando uma viagem aqui Mostrando algumas coisinhas, né? A gente nunca cruzou o barco Nunca vi o efeito negócio de tatuar Já vi o vlog tudo de uma vez Deixa a nossa... Não, vamos botar ali embaixo ali, né? Deixa aqui Deixa a nossa moto aqui Vamos ali, mano Vamos ver que parada é essa aí Hum... Preço de gasolina Ah, isso aqui é pra... Pra abastecer, mano Aqui é pra abastecer, ó Aqui abastece Aqui também Mas tem um lugar que a gente pega a... O barco Sobe Deixa eu ver aqui, ó Qual o local onde a gente pega o barco Eu tô achando que é lá em cima Tá achando que é aqui, ó Tá vendo que tem um barco verde aqui, mano? Eu tô achando que tem alguma coisa aqui, cara Vamos lá dar uma olhada Não tem nada pra fazer mesmo Vamos lá dar uma olhadinha, pá O que que tem em olhar? Como que a gente já vê logo todas essas coisas Aí não precisa fazer mais um vídeo De um, de outro, não Faz tudo de uma vez Se for merda O barquito Que se dane, né? Se for um barquinho massa E aí? Como é que fica? Eu vou mostrar uma trajetória pra vocês, mano Acho que no próximo vídeo Se lá tiver o barco Eu faço no próximo vídeo Uma trajetória que dá pra gente farmar de barco, cara Sim, dá pra farmar de barco Só que o barco Eu não sei se ele cabe muito Se couber, mano Nossa, a polícia nunca vai pegar nós, velho De barco Rapaz, tá demorando pra carregar umas paradas aqui É conexão minha com o servidor lá Tá demorando pra fazer download das coisas A Vivo hoje tá uma porra, mano O único ruim de ir lá no barco É sete quilômetros daqui, mano Se a gente chegar lá e não for nada Aí vai quebrar, hein, vai Porra A gente pra caralho, mano Agora eu tenho que fazer dinheiro, mano Se a gente fizer mais uma viagem Eu vou ficar com 540 mil A gente tem que fazer umas 4 viagens Pelo menos 4 ou 5 viagens Pra poder dar o Dar o dinheiro do 1 milhão Pra pegar o helicóptero 1 milhãozinho do helicóptero Vai ficar top, velho E aquele helicóptero lá de 1 milhão Ele é bom pra poder fazer Assaltos, essas coisas Ele é pequenininho Agora eu vou fazer bastante coisa com ele Foda que eu vou cair com ele Umas 50 vezes, né Que eu sorriu pra caramba Pilotar o helicóptero Estamos chegando 300 metros Aleluia, aleluia Pra vocês foi rápido, né Mas pra mim Não, por que eu entrei aqui, mano Tá, acho que dá pra descer por aqui De boa Dá pra descer? Dá Pelo cabinhozinho aqui Pó Ih, rapaz Tem um carro aqui, mano Esse carro aí, tiozão Vamos puxar a nossa moto aqui Tranquilo Agora eu vou na garagem aqui Cadê a garagem? Ai, porra O circo tá dentro da água, né, mano Porra, tá dentro da água, tiozão E aí, mano, cadê? Ah, esse barco aqui vai atrapalhar nós mesmo? Dá pra falar que dá pra entrar Dá pra entrar, dá pra entrar, dá pra entrar Vai, vai, vai Sobe nesse barco Tira esse barco daqui Aí, deu pra entrar, mano Calma aí Que eu vou tentar pegar o meu Deixa ele secar Deixa ele aqui Qualquer coisa a gente usa, mano Aqui vai ser esse barco aqui mesmo, tá ligado? Que a gente vai tirar, eu acho Deixa ele aqui Caso a gente não consiga pegar o meu Eu pego esse Ó, tem uma marcação aqui E a outra tá ali do outro lado Vai, porra, sobe Essa aqui E tem essa Aí, essa aqui, ó Prêmio Prêmio É a motoclub, ó Comprar De graça Peguei De boa Agora, possuídos Nossa, velho Olha o barquinho, mano Que a gente tem, velho A gente nunca usou esse barco, tisó Olha isso, rapaziada Caralho O barco rápido pra caramba, mano Será que vai caber alguma coisa dentro dele? Acho que o inventário dele é pequeno Deixa eu ver Vou pegar 20 kg Porra, inventário dele é pequeno, mano Nossa, velho Olha só Vou pegar ele Vim aqui Processar a parada Depois aqui A gente entra por aqui Faz o caminho Vai até lá no motoclub, velho E usa, velho Vocês querem que eu faça esse vídeo aqui, mano? Mostrando esse caminho? Eu faço pra vocês, mano Quer dizer Eu faço pra vocês? Eu vou fazer essa porra agora, mano Deixa eu ver Vou fazer isso agora, hein, rapaziada Mas não vai dar Porque já tem tempinho já esse vídeo, né, velho Vai ficar muito grande Então eu vou fazer no próximo vídeo, cara Vamos fazer esse caminho aqui Vamos ver no que tá, mano Qualquer coisa a gente vai ver Se dá pra comprar um Um barco Que caba mais coisas dentro, tá ligado? Porque só 20 kg não dá, né, mano 20 kg não dá pra gente usar pra nada Mas olha o barco, mano O barco é muito rápido, velho Então, deixa aquele like Compartilha E se inscreva no canal Valeu Falou e fui Oh, bom, 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 bom Falou e foi Ai, mano Ai, mano Vai ficar muitoượng Ai, mano Be Haz del sets ların Formaturas オ